Ao lado do pai e da mãe, Marcela se recupera bem. Com a carinha já saudável, a menina de 14 anos, inteligente, que fala bem, atribui a superação de um tiro que atingiu o pulmão e três costelas a um milagre. Milagre de Deus na minha vida, né? Um alívio muito grande. Foram quase duas semanas internada no Hospital de Urgências de Goiânia. Recebeu alta na última sexta-feira. Isso depois do atentado no dia 20 de outubro no Colégio Goiáses. Onde um colega que sentava ao lado dela matou dois alunos e deixou ela e mais três feridos. Marcela relembra detalhes daquele dia terrível. Eu caí no chão, aí eu fiquei tremendo, né? Agonizando. E consegui levantar, correr mais pra frente, só que eu caí mais pra frente. Eu caí, foi quando me puxaram pra sala, uma sala mais na frente, e eu fiquei lá. Imagina o desespero da mãe que estava em Atlanta, nos Estados Unidos. Ela pegou o primeiro avião para o Brasil, angustiada, mas com muita fé. Eu tive um momento de desespero, né? E eu falei, Senhor, antes dela ser minha, ela é sua, né? Seja feita a sua vontade. Eu quero ter oportunidade de viver com minha filha. Pro pai da Marcela, que trabalha na escola e ajudou no socorro da filha, estar em casa com ela bem, duas palavras definem o sentimento dele. Agradecimento, gratidão, né? E, assim, um milagre de Deus na nossa vida, né? A vida da minha filha, que foi Deus mesmo que nos livrou, né? E só agradecer mesmo. Só temos que agradecer a Deus e todos que nos ajudaram aí, né? Nesses 15 dias aí que foram os piores da nossa vida. Eu não imaginava passar por isso nunca. A adolescente vai fazer uma consulta de retorno no hospital na quarta-feira. Só depois disso, deve decidir quando volta à escola. Aliás, é o que ela está mais ansiosa para fazer. Precisa estudar muito para chegar à profissão que escolheu. Medicina. Sobre o comportamento do colega que a tirou, ela prefere não falar muito. Ele era mais fechado mesmo, na dele. Pense isso. Mais na dele. Não conversava muito com todo mundo. Era mais na dele. E não faz julgamentos. É só Deus mesmo para ter misericórdia da vida dele, porque eu mesmo não posso fazer nada, né? É o mesmo sentimento dos pais que dizem ter perdoado. Eu já perdoei, não tem, né? É mágoa. Acho que assim, a própria vida, né? Vai dizer que vai punir ele, né? Então, eu não tenho ressentimento nenhum, não. No momento nenhum, eu tive raiva, rancor dele. Eu peço que Deus tenha misericórdia sobre a vida dele, não só dele, né? Como todas as pessoas que às vezes praticam mal, né? Que é só Deus para operar na vida dessas pessoas, curando. A família disse que essa é uma oportunidade de recomeçar. Assim que o processo terminar, Marcela deve ir passar uma temporada com a mãe nos Estados Unidos. Enquanto isso, ela segue mimada por todos e, principalmente, por alguém em especial. A Marcela está se recuperando na casa dos avós. Um deles é o seu Geraldo, que é praticamente um pai para ela. Ele ajudou na criação e ele está muito emocionado. Qual o motivo dessa emoção, seu Geraldo? Nossa, porque a gente, a menina, praticamente, nasceu em casa mesmo, né? Na nossa casa. Nós criamos ela até os 11 anos de idade. Para mim, ela não é uma neta, é uma filha. A gente criou com muito carinho e viu uma situação dessa, a gente ficou muito triste. Mas, com fé em Deus, ela vai recuperar, vai ficar boa. Nós vamos ter muitos, curtir muitas alegrias na vida, muitas coisas boas. E assim por diante, eu quero ver a saúde dela. Tem alguma coisa, assim, especial? A mãe dela estava contando que ela lembrava aqui da casa, lembrava da comida da avó. Ixi, ela... A coisa que ela mais fala na comida da avó e do tio dela, fala direto. Inclusive, o dia que chegou aqui mesmo, enquanto não fez a janta da avó, sossegou. Lanchemos lá na casa do pai dela, que é um paizão para ela também, né? Chegou aqui, ela quis a janta ainda. Vai mimar muito essa neta agora, seu Geraldo? Toda a vida mimada. Para encerrar, uma cena linda da família. E as palavras que definem a gratidão de uma guerreira que tem muita vida pela frente. Eu quero agradecer a todos que oraram por mim, todas as mensagens positivas, pelo carinho, obrigado por tudo. E pela equipe do Hugo, né, que me ajudou bastante. Salvou a minha vida e eu agradecer o milagre de Deus, né, sempre. Eu quero agradecer o milagre. Obrigado.